E aí pessoal, beleza? Estamos aqui hoje na reflexão do ar-condicionado Vinhedo Mostrar pra vocês aí essa GT3000 Esse carro veio de uma equipe de preparação Eles fizeram a modificação do sistema todo de injeção desse carro Ela não tem mais a injeção original Foi retirado e foi colocado um módulo de injeção especial Pra alta performance Foi trocado turbina, vários itens aí Que aumenta a potência desse carro Dá pra ver que foi mudado o sistema de filtros Pulação aqui, o radiador agora de alumínio As turbinas foram trocadas E o módulo de injeção E aí o cliente também queria o ar-condicionado Como foi mudado o módulo de injeção Esses carros, todo o ar-condicionado Quem faz o gerenciamento é o módulo de injeção E aí a gente teve que refazer toda a chicota elétrica Fazendo as mudanças do sistema Pra voltar a funcionar o ar-condicionado Então vocês vão perceber que muda as vezes o giro do carro Por causa do acionamento de compressor por sistema de termostato Tem o que dá de pedal A hora que pisa no acelerador forte Vai desligar o compressor pra ajudar na potência do carro Então foi esse serviço que veio aqui pra gente fazer no carro Ela já tá pronta Já foi feito o bateria de teste dela Amanhã vai fazer um teste de rua aí Com esse carro Pra poder liberar ela Tá? É um carro aí que o cliente vai fazer Acho que um trekking day E aí umas corridas Pra brincar aí com os amigos Uma brincadeirinha Cara Aqui tem o Santo Antônio Foi colocado também Bancos conchas Cinto aí de quatro pontos Tudo pra Categoria aí que eles vão correr com esse carro Tá? Sistema aqui do painel Vocês vão ver que tem tudo aí Pra fazer a leitura do sistema De potência, de giro, tudo do carro Temperatura 39 graus hoje dentro da oficina Vamos lá Um pouquinho 35 35 graus Tá bem quente A gente tá dando pra ver aí a temperatura 35 lá fora Agora a câmera melhorou Olha lá Legal, gente Já tá funcionando então o ar-condicionado dela Amanhã a gente vai fazer aí uma Provinha aí na rua Pra ver como que ele vai reagir com Com um carro Em funcionamento, né? Esse comando é bem legal desse carro aqui Ele tem todas as funções aí digitais, né? É bem bacana Então Refrição aqui não é só carro antigo, pessoal A gente mexe com qualquer tipo de carro, tá? Pra manutenção Serviços Concertos Qualquer tipo de carro, tá? Vocês vão ver aí Tem uma palha ali Tem esse carro aqui Que é um carro de alta performance Que a empresa mandou aí pra gente Refazer aí o sistema de injeção Da parte sobre o ar-condicionado, né? Aqui tem uma Pajero TR4 É um carro que o cliente usa pra Brincar aí na Na terra Olha que legal Esse aqui ele usa pra brincar na terra Faz um off-road com ela E aqui Pra brincar na pista Então É eclético aí a oficina, hein? Aqui tem um Fusquinha Fusquinha vai montar ar-condicionado Só não tá dando tempo agora O cliente já tava ciente que ia demorar um pouquinho Mas final de ano é muito corrido pra gente O pessoal tá todo mundo arrumando o carro aí pra viajar Então Vai sair daqui a pouco Comecinho de janeiro Aí já sai o vídeo desse carro aqui Com o ar-condicionado A gente tá fazendo aí já o suporte Tudo direitinho dele Mas Não vai dar pra finalizar esse ano Aqui uma Outlander Zero Com 14 mil quilômetros É Graças a Deus aí É Por referências, né? E Qualidade do nosso serviço As concessionárias nos procuram aí Pra resolver problemas de carro Que estão na garantia Então aqui é uma Outlander nova Com 14 mil quilômetros Que tá com problema no ar-condicionado E A própria concessionária Não tendo técnicos aí Na parte de ar-condicionado É Acabam mandando o carro pra gente aqui Isso é diariamente, tá gente? Essa aqui Só essa semana Acho que já é a quarta Outlander Que entra aqui pra fazer manutenção do ar-condicionado Essa específica Tá com um probleminha aí Meio grave Que eu vou ter que passar Pra fábrica Pra gente ver como que vai Resolver esse problema aí Pro cliente É um carro zero Comentário Pode falar aí Que a gente responde Se precisa alterar alguma coisa A gente altera E tamo aí Pra deixar bem claro aí O nosso trabalho aqui De ar-condicionado Valeu gente Brigadão Tchau Tchau Tchau